Olha só, estou na Binomo. Antes de começar o vídeo, quero te mostrar um bônus muito interessante. Se você clicar no link que está aparecendo agora na descrição do vídeo, você vai ganhar 4 mil reais de teste. Isso mesmo, galera. Você vai ganhar 4 mil reais de bônus para você poder operar aqui na Binomo, sem contar que você ganhou um bônus no seu primeiro depósito, tá vendo? Você vai colocar aqui um bônus, vai clicar aqui em depositar, aqui em cima vai colocar o cupom que está aparecendo na sua tela e você vai ganhar um bônus. É muito simples. Você tem que prever se o gráfico vai subir ou descer. Vamos escolher um ativo? Primeiro de tudo, vai clicar aqui em cima e vai escolher um ativo para poder fazer a sua operação. Depois, vai clicar na setinha em verde ou em vermelho para você prever se ele vai subir ou descer. Simples e fácil. Como vocês podem ver, eu já tenho 5 mil reais aqui na minha conta real, porque sim, eu faço operações aqui e obtenho lucros. Isso mesmo. Lembrando que o link vai estar na descrição. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo para você retirar o seu dinheiro no SwipeCoin, o aplicativo que está pagando para caminhar. Muito importante você ficar comigo até o final, vou te ensinar o passo a passo, tá galera? Para você entender como é que funciona. Tem muita gente aí fazendo confusão e não estão explicando direito como que saca. Mas vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vamos ver então como que instala e baixa o aplicativo? Vem comigo. Galera, é muito simples. Para você poder baixar o aplicativo do vídeo de hoje, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa de tudo, você vai clicar aqui no gostei. É isso daí galera, já clica o dedão aqui no gostei. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. É de extrema importância para você receber vídeos novos todos os dias. E é o seguinte, você vai clicar aqui nos comentários e vai clicar nesse segundo link. Ou se você preferir, você clica no título do vídeo, vai abrir a descrição para você. Daí você rola aqui embaixo, muito simples, tá galera? Vou mostrar aqui para vocês. E aí vai ter aqui, app mostrado no vídeo ou download do app. Vai aparecer aqui sempre para vocês, eu deixo o link sempre aqui na descrição. E aí você vai clicar, tá? Isso daqui para poder baixar o aplicativo do vídeo de hoje. Presta atenção galera. Olha só, e aí você vai para o meu blog. Aqui no meu blog ele vai pedir para você colocar o seu e-mail, tá bom? Colocou o seu e-mail, já liberou o download para você. E vai ter aqui o botãozão de download. Olha só que maravilha. É isso daí galera. E para você participar de sorteios de mil reais via Pix toda semana, você vai entrar no meu Instagram. Vai vir aqui, vai clicar aqui em Instagram. Galera, e vai participar do próximo sorteio. Então vem aqui, já me segue, clica nesse botão em azul. E curte a minha última publicação aqui galera. Para você conseguir participar do próximo sorteio de mil reais via Pix. Olha só que maravilha. Gente, é isso daí galera. Ah, também tem o Telegram, né? Eu sei que vocês não gostam desses avisos, mas é muito importante gente. Aqui no Telegram... É que eu estou sem o Telegram aqui no meu celular galera. Mas aqui no Telegram, você vai clicar aqui e vai entrar no grupo do Telegram, onde eu posto prova de pagamento todos os dias. Então já entra lá. Agora sem mais relações, bora lá para o vídeo. Agora que você já sabe certinho como que vai instalar o aplicativo, né galera? Clica no título do vídeo, né? Vai entrar lá no meu blog, tudo bonitinho. Entra no meu Instagram também lá para você poder participar dos sorteios e tudo mais. Eu vou te explicar aqui o aplicativo, tá? Vamos lá. Eu já fiz um vídeo ensinando como se cadastrar nele, né? E tudo mais. Com prova de pagamento. Inclusive vai ser... O vídeo saiu lá no meu canal, tá bom? O vídeo dá 5. Só que é o canal principal do Jovem Rico e não o Jovem Rico Oficial, tá? Então dá uma conferida lá para você entender como que funciona. Essa parte aqui é mais o cadastro. Eu vou te ensinar... É o cadastro não, perdão. É mais o saque. Eu vou te ensinar como que saca, tá? Como que retira o dinheiro. O que muita gente não está entendendo é que aqui no aplicativo existem duas formas de ganho. A primeira é ganhar dinheiro convidando pessoas. E a segunda é ganhar dinheiro dando passos. Então todas as vezes que você caminha, você vai estar contabilizando passos. Tá vendo aqui? Estou com 84 passos. Tem até um bug que você pode ficar assim com o celular e aí ele conta como se fosse um passo. Né, galera? Então pode ser que dê um bug aí e funcione, né? Não recomendo, né? Porque é uma falha, né? Não é interessante, né, galera? A gente bugou o aplicativo. Mas, ó, tá contando, ó. 91 passos hoje. Ó, ó, tem um bugzinho, ó. Ó o bugzinho. Você fica assim com o celular, ó. Ah, a galera descobriu o bug, ó. Só ficar fazendo assim, ó. Mas, enfim, ó. O que muita gente não entende? Quanto mais passos, ó. A cada mil passos, você vai ter um Swatcoin. Você não ganha dinheiro no aplicativo. Atualmente ele não está pagando para você dar passos, tá? Então você pode fazer aqui um milhão de pontos, dando passos, que você não vai conseguir sacar ainda, tá? O aplicativo ele é novo. Então ainda não tem a opção de saque no PayPal para você poder sacar em dólar andando ali, né? Com passos. A única forma de você sacar o seu dinheiro, ganhar dinheiro aqui no app atualmente, é convidando pessoas. É isso que muita gente não entende. Mas, jovem, eu tenho que convidar pessoas. Eu não quero convidar pessoas, tá, galera? Olha isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Clica nos dois pontinhos. Olha só, gente. 10 dólares é o mínimo que você pode fazer. São 50 reais. Só convidando pessoas. Gente, olha só. Você pode sacar, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Você pode sacar até mil dólares, tá? Mil dólares, beleza? 5 mil reais, tá bom? Você vai ter que convidar 4 mil pessoas. É muita pessoa? É. Como que você vai fazer se você não tem uma audiência, se você não tem um canal no YouTube igual eu? Facebook. Grupos do Facebook. Você vai printar isso aqui. Vai esconder o nome do app. Vai printar. Vai colocar um título bem chamativo em grupo do Facebook. E vai falar, olha, galera. Dá para ganhar dinheiro convidando pessoas. Só que tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Ah, eu não quero convidar. Galera, para com isso. Tem gente que trabalha das 8h às 6h, beleza? Todo dia tem que pegar ônibus, metrô e ganha só mil reais. Entendeu? Você convidando pessoas em um aplicativo de joguinho aqui dentro do seu celular, você pode ganhar 5 mil reais. Mil dólares convertidos em reais dá 5 mil. Se você se esforçar, eu tenho certeza que se você ganhar aqui, convidar 4 mil pessoas, ganhar os seus mil dólares, você vai trabalhar muito menos do que uma pessoa que trabalha das 8h às 6h. E ganha lá um salário mínimo por mês, um exemplo, tá, gente? Então, cara, sim, se você se esforçar, você consegue ganhar muita grana. E ele está pagando, o aplicativo está pagando com prova de pagamento, tá? Só que é o seguinte, como que saca o dinheiro? Tem um segredinho. Vou mostrar para você agora o passo a passo para você sacar esse dinheiro. Vem comigo. Nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar para você sobre o aplicativo Switecoin. Aquele aplicativo que paga para andar e caminhar. Será que ele realmente está pagando? Olha só, eu vou mostrar para você como retirar o dinheiro. Como que saca a grana no Switecoin? Como que ganha o dinheiro? Vou estar falando aqui a minha opinião sobre o app e tudo mais. Inclusive, ele tem prova de pagamento, tá, galera? Vem comigo que eu vou te dar o passo a passo. Vamos lá, então, galera, aprender a sacar o dinheiro, a retirar a grana aqui no Switecoin. Vamos lá, ó, eu estou aqui dentro do app e vamos lá. Lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo que é o seguinte. As únicas formas de você ganhar dinheiro é convidando um amigo, tá? Por quê? Porque o passo ali, ó, vou dar um passo aqui, ó, tá vendo? Ali os passos ali, ele não tem disponível para saque, galerinha. Então, infelizmente, não dá para sacar esse dinheiro, né? Só dá para sacar o que você ganha por indicação. Porém, o aplicativo, ele é novo, tá? Galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Esses apps, normalmente, eles lançam assim e eles vão atualizando. Então, provavelmente, vão ter mais atualizações, entendeu? E ele vai, sim, liberar em breve para poder sacar o dinheiro aqui caminhando, né? Mas enquanto não é disponível, pessoal, vamos utilizar a forma mais tradicional, convidar pessoas. Eu sei que muitos de vocês têm um certo preconceito com isso, né? Jovem, eu não consigo convidar as pessoas, cara. Não tem como. Ninguém entra, é difícil, eu não tenho um canal gigantesco igual o seu. Não precisa, tá, galera? Não precisa ter um canal gigantesco igual o meu, super sossegado. Eu vou mostrar aqui para você como é que eu faço, tá? E como é que eu aconselho vocês a fazerem. Quando você entrar a primeira vez no aplicativo, você tem que convidar cinco amigos para poder liberar o saque para você. Senão, não vai liberar. Ponto, tá? Então, você vai entrar, vai clicar aqui em ganhe cinco agora. E, cara, vai convidar os seus amigos, tá bom, galera? Convida ali seus amigos para poder liberar. São cinco amigos só. Você pode se autoconvidar. Eu fiz o teste e funciona. Então, eu entrei nesse meu celular aqui por esse e funcionou. Copiei o link, enviei por esse e acabou funcionando, tá, galera? Então, sim, dá para fazer, tá? Dá para realizar, é tranquilo. Então, eu vou pegar aqui. Vou mostrar aqui para você. Você vai pegar. Depois que você convidar as cinco pessoas, já vai liberar para você. Vai clicar aqui nos dois bonequinhos. E aqui, galera, vai aparecer o tanto que você pode retirar. Galera, olha que legal. Eu, atualmente, posso sacar 10 dólares. Por que 10 dólares? Porque eu convidei 100 amigos. Mas, se você convidar 100 amigos, você vai ganhar ali os 10 dólares, que dá 50 reais. Jovem, mas é muita gente. Galera, acaba que não é, porque é o seguinte. Você vai utilizar grupos do Facebook para poder convidar essas pessoas e ganhar. Gente, raciocina comigo. Você trabalha das 8 às 6, que nem maluco, né? No seu emprego tem que pegar ônibus. Tem que pegar metrô, se você mora em grandes metrópoles, né? E, cara, você faz um esforço para ganhar ali 10 dólares. Então, isso que nem dá 10 dólares por dia. 10 dólares vai dar 50 reais. Então, é raro, né? 50 reais ali no dia. Então, se você convidar 100 pessoas, acaba que bate isso daí. E você pode ganhar até 1.000 dólares, ó. Convidando ali 4.000 pessoas. Gente, 1.000 dólares, 5.000 reais. Só usando um aplicativo. É o salário de uma pessoa formada em faculdade de não sei quantos anos, tá? Então, acaba compensando. Como é que é o saco, tá? O foco desse vídeo não é te ensinar a ganhar. Eu já fiz vários vídeos no meu canal principal do Jovem Rico te ensinando. O foco desse vídeo é sacar. Quando você liberar, tá vendo que ele tá laranjinha? Quando liberar, vai ficar azulzinho, né, no caso. Vai clicar aqui. E aí é o seguinte, ó. Tá vendo, ó. Resgate 10 dólares. Convite. Então, eu já convidei pessoas. E aqui os pontos, ó. Saldo após... Eu preciso de os White Coins. Eu não necessito só de convites. Eu também preciso de os White Coins, tá? Ó. Saldo após resgate. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. 100 convites e 500 White Coins serão subtraídos do seu saldo. Como que eu pego os White Coins, né? Muita gente não tá entendendo essa parte, né? O pessoal vira pra mim e fala, jovem, eu convidei a galera. Mas, ó, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho os White Coins. Então, como que você faz? Você vem aqui. Os White Coins é os passos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Os passos. Então, você clica ali na casinha. Você tem que dar os passos. Vou te dar uma dica. Não precisa ficar andando que nem maluco. Só fazer isso aqui, ó. 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 Tá vendo? Só fazer isso aqui, ó. A cada mil passos gera um White Coins. Então, você vai ficar fazendo isso aí. Beleza? E também convidando as pessoas de eras White Coins também, tá? Então, eu vou voltar aqui. Outra coisa. Antes de você sacar, clica nos dois bonequinhos. Clica lá em cima no seu perfil. Ó. Aqui. Clica aqui em cima. Tá bom? E aí, ó. Você vai copiar. Vai deixar salvo esse arroba. No meu caso, o meu é arroba contato jovem rico. Deixa salvo o que tiver no seu nome. Lembra? Salve um bloco de notas em algum lugar. Tá? Que você vai precisar depois. Vamos sacar, então? Vamos clicar aqui. E aí, você vai clicar em aceitar e continuar. Resgatando os meus convites. Aí, ele já vai mostrar pra você, ó. Compra realizada com sucesso. Aí, eu vou meio que comprar, né? Você vai entender como é que funciona. Ó. Clica aqui em saque, ó. E aí, ele vai falar, ó. Parabéns, você resgatou sua compensa de convite. Após a verificação, você receberá ganhos em até três dias úteis, ó. Clica aqui em copiar e abrir formulário. Ó. Aí, ele vai te direcionar pra um site. Presta atenção, tá, galera? Pra você poder fazer o passo a passo, ó. E aí, como financiador da Switecoin, você fez um ótimo trabalho. Enfim, é hora de resgatar a sua recompensa. Leva mais de sete minutos, tá? E aí, você vai clicar aqui em começar. Ó, eles vão te enviar um código agora. E aí, você coloca, ó. No meu caso, BR10, ó. Clica aqui em OK. Ó, qual é o seu endereço de e-mail? Então, você vai colocar o e-mail que você cadastrou na conta, ó. Qual é o seu telefone? Então, vamos colocar aqui Brasil. Ó, galera. Muito simples, tá? Ó. Brasil, DDD. Aqui tá censurado, tá? Tá censurado o chat. É, no caso, o teclado e o número ali. Mas, você vai colocar o seu número. Qual o nome de usuário? Lembra que eu falei pra vocês? Então, o meu é arroba. Por favor, compartilhe o seu link de influencer, tá? Então, qual que é o seu link? Deixa eu ver se o meu tá colado aqui, galera. Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui rapidão. Aqui, galera. Você vai colar o seu link de convite, tá? Vai descer aqui, ó. Your first name. Seu primeiro nome. Seu sobrenome. Ele vai perguntar se você usa o Instagram. Enfim, galera. Você vai colocar o seu arroba no Instagram ali, tá? Ele pede aqui. Please list all social media accounts handles, né? Então, enfim. TikTok, YouTube. Eu vou colocar aqui, ó. YouTube. Se você não tiver, só coloca o Instagram, tá, galera? Instagram pessoal mesmo, tá? Não tem problema não. Aí aqui, galera, ele vai pedir pra você tirar uma print dos posts que você fez pra divulgar. Eu vou tirar aqui, galera. Eu não tenho, né? Eu não tirei nenhuma print. Mas deixa eu ver aqui, ó. Eu vou até entrar no meu próprio Instagram aqui. O pessoal gosta, né? Aqui do aplicativo que tira, né? Ali a print, né? É bem interessante. Eu vou voltar. E quando você fecha e abre aqui, galera, ele volta do zero, tá? Ele acaba voltando do zero, mas não tem segredo. É só ficar clicando em OK. Daí eu vou selecionar aqui uma imagem, ó. É bem chatinha essa parte, galera. Mas, cara, vale a pena, tá? É um aplicativo assim, novo. Ele tá pagando legal. Depois ele vai pedir todas as confirmações. E ele vai pedir o seu PayPal, galera. E é de extrema importância. Deu um crash aqui no meu celular. Cara, esse celular tá horrível, horrível, galera. Dá vontade de jogar na parede, cara. Aí ele deu um crash aqui. Daí ele bugou. Mas, galera, vai pedir. Depois que você enviar a imagem, vai pedir o seu PayPal. Clicou em confirmar. Pronto. Em até três dias o dinheiro vai estar na sua conta. Inclusive, tem prova de pagamento. Joga aí na tela, editor. Então é isso daí. Lembrando que o link vai estar na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo.